Ora, boas a todos e sejam bem-vindos a uma análise do Próximo Nível. Eu sou o Daniel Silvestre, comigo tenho o E.H. Silvestre e o E.H. fez a análise ao Ender's Game. O Ender's Game, que tem um nome que te parece bastante relacionado com videojogos, mas será mesmo? Não, Daniel, tudo é uma obra cinematográfica baseada em um best-seller escrito por Orson Scott Card, que efetivamente está relacionado com videojogos, na medida em que é um filme que visa treinar o Ender Wigan, uma personagem interpretada por Asa Butterfield, que nós vimos em Hugo e o Rapaz do Pijama as Riscas, que é trabalhado e vai para uma escola de combate militar espacial e tornar-se um estratega militar capaz de defender o planeta Terra de uma segunda invasão alienígena. E a verdade é que o Ender, para tornar-se um perito em estratégia militar, trabalha num simulador, aprende com o simulador, tem grandes profissionais, grandes professores, e a verdade é que essa aprendizagem é feita através da simulação, o que está, de uma certa maneira, relacionada com o tema do próximo nível. Ok, então, mas estavas a falar da personagem principal, que já esteve também presente em outros filmes, como o caso de Hugo, mas fala-me do elenco. Um elenco notável de grandes atores, Harrison Ford, que fez de Han Solo em Star Wars e Indiana Jones, temos também o Ben Kingsley, a Viola Davis, e um elenco juvenil de grande talento, que o realizador Gavin Hood soube trabalhar. Ok, tendo em conta que já está a falar na parte mais técnica, fala-me então da realização do filme. A realização, como eu disse, entregue ao Gavin Hood, realizador de X-Men Origins Wolverine, ou seja, não trazia propriamente um portfólio valente para este filme. A verdade é que o Gavin Hood mantém-se no registro um realizador medíocre, com inúmeros problemas, é verdade, tem efeitos visuais QB, o orçamento não era por ir além, mas fica a sensação de que ficou muito para dar, nomeadamente na capacidade de transmitir noção de tempo e conseguir transmitir inússão no que toca ao texto e na interpretação das personagens. Então, assim, sendo para quem é que é o Ender's Game? Eu recomendo o filme para toda a gente. Curiosamente, apesar de ser um filme bastante medíocre, com imensos problemas, o final vale mesmo a pena. Há um clímax interessante, mas a mensagem final, posterior a esse clímax, a epifânia é fantástica e fica com um sabor agridoce na nossa boca, tendo em conta que há um encanto pela mensagem, mas uma frustração tremenda porque o filme não foi assim tão bom. Há um dito em Hollywood que diz que é fácil fazer um mau filme a partir de um mau guião, mas também é fácil fazer um mau filme a partir de um bom guião e é a sensação que deixa ficar este Ender's Game. E assim, esta é a nossa análise ao Ender's Game. Vocês já sabem, podem ler a análise completa em proximonível.pt onde também podem saber mais sobre cinema, anime, trading card game e videojogos. Por isso, vemos no próximo nível. E aí Obrigado.